Meu amigo, hoje é dia de motocross parceiro, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, vai na garota? Não, 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 meu amigo, hoje rapaziada, é dia de motocross, é dia de churrasco, e quando tem tudo isso, tem muito narguilha envolvido, por quê? Miguelzinho, como que tá o narguilha envolvido nesse motocross de hoje? Já? Eu quero fumar. Meu amigo, ah, você colocou, mano, no fogo? Mano, não tem energia elétrica aqui, tem mamão? Não tem energia, e a gente se vira como pode. Mano, que da hora, filho, olha lá, tem mamão? Um pouquinho queima mesmo. Boquinha, o que você tá tomando aí? Ai, essa ervinha é gostosa, hein? Miguel gosta, Miguel. Deixa bem louco. Miguel falou que gosta. Eu gosto da ervinha. Gosto da ervinha. Rapaziada, é o seguinte, o Boquinha tá gravando um vídeo desastre de churrasco pra nós. Mano, quando envolve motocross, amigos, churrasco, tem que ter, tem que ter, tem que ter? Narguilhinha. Narguilhinha. Agora, ó. Ô, quem que gosta de motocross aí? Levanta a mão. Eu. Eu. E quem gosta de churrasco? Eu. E quem gosta de narguilha? Eu. Fazer mesmo, gente. Muito bom que sobra mais. É, isso, isso. Eu sou o segundo, né? Eu gosto que tem menos gente, né, Gui? Que aí fica mais tempo pra mangueira, né? Com todos os vídeos, vai você e o Boquinha. Ô, Camila. Ô, Camila. Tiago, seu cabelo tá igual o periquinho. Tiago, seu cabelo tá igual o periquinho. Tiago, seu cabelo tá igual o periquinho. Você já assistiu aquele filme lá do dos pinguinhos lá? Que surco. John Vló, chama o eu dos pinguinhos do caralho. Não tem um bichinho que... Tem. Um porco espinho, né, Camila? Tem, é o... Corriso. Ele mesmo. Mano, na moral, parece ser periquinho. Eu dava de capacete, fazendo motocross. Sabe por quê? Você é um motocrossero. Que Deus. Elezinho! Mano, vai andar de motocross? Dá um botinho de levinho hoje, tá meio liso a pista, mano. É, tá mesmo, mano. Eu fui fazer cross sem a moto. Sério? Caiu. É, eu fui descer ali embaixo pra gravar ele andando, que eu pensei que era você. Parece, né? É, mano, é tudo igual. Verde. Verde pra mim é tudo igual. Tá liso, mano. Mano, na hora que eu desci ali, eu levei a escorrega. É que eu não gravei no vídeo, não tava no rec. Imagina de moto. É, de moto. Deve estar difícil de andar, hein. Aqui, rapaziada, não é no sítio dos caçadores de lenda, tá? É outra pista. Mano, nervosa. E aí, ô... Tá muito murcho. Não. Meu mecânico. Meu mecânico. É o tio Paulo. Tá murcho, meu pneu. Tá murcho? Não tá dando certo? É, Jim? Como que tá a situação do nosso piloto aqui do Paranaense? Tá indo bem. Tá indo bem? Treinando aí. Treinando bem? Vai sair bem. Não, tem que ser. Ô, piloto Paranaense, boa sorte no campeonato. É, tenha muito sucesso e resultado na... Tá só treininho de leve hoje. É, muito sucesso, muito batalha, muito trabalho, muito dedicação pra essa... Muito troféu. Isso, participação, né? Isso. Que honra. E mãe, como você tá se sentindo com um filho desse que tá treinando pro Paranaense, vai ganhar o Mundial aí, sair do país? Feliz? É o piloto preferido. 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 Eu vou montar um roxinho de narguiri pra ele. Ah, não. Você quer, Renan? Quero, quero. Quer? Não, não estraga. Não, ele gosta, não gosta, Renan? Gosto. Gosto, ele gosta de andar de moto. Praticar esporte. Praticar esporte. É, mano, eu também vou praticar esporte, meus pulmão. Narguilex. Boquinha, você tá comigo? Eu tô com você, moleque. Eu tô com você. Esse esporte Paranaense aí, não pega eu. Ai, rapaz. Mano, meu bagulho é churrasco, narguilinho. Mano, ficar com os amigos e trocar ideia. O meu bagulho é diferente. Meu amigo, narguilhinho montado. Tamo sentado aqui no toco de madeira. Tá sentado no pau aí. Não, não. Não, é no pau ou no pau? É no toco. É no toco. É no toco. Não é tão grosso assim. O que você tá falando com essa mangueira na mão aí? Não, não, não. Não, sai fora. É o meu narguilhinho inteiro. Se liga nesse narguilhinho aqui, rapaziada. Quem vai fazer o churrasco tem que ser o primeiro. É o último, porque vai fazer o churrasco depois que sobrar compras. Não, não, não. Olha esse narguilhinho aqui da Zomo. Que coisa mais linda. Esse aqui é o Zona. O narguilhinho da Zomo, rapaziada, é com exclusividade. Novíssimo, prontíssimo pra gente experimentar esse belíssimo rocha. Olha que narguilhinho bonito, mano. Só deixa nos comentários aí. O dono do narguilhinho, o cara que tá assando a carne. Não tem prioridade ser o primeiro? O cara que queimou a mão 15 vezes pra pegar o carvão lá. Eu peguei o carvão ali por último. Ah, eu que coloquei lá. Eu queimei tudo na minha mão. Olha, deixa eu tomar controle aqui. Eu gosto do narguilhinho por causa disso, mano. É a briga. É a briga, mano. É sempre que tem briga. Sai daí, Miguel. Sai daí. Não, Miguel. Dá aí o rocha. Dá o rocha aí, Miguel. Eu sou o primeiro? É. Eu sou o da mangueira. Não. É brincadeira. Qual que é o seu segundo? Pronto. Aí, um de cada vez. Ó, vamos aproveitar nós três aqui rapidinho. Porque se o Renato chegar do motocross, acabou com tudo. Ó, o Renato e o Thiago. Vai chegar com fome. Se você chegar com fome, ele vai ficar ali. Isso. Se ele chegar com vontade de fumar o narguilha, ele vai pulou. Tomar que enchei com fome. Tomar que enchei com fome, então. Mano, tá acendendo o narguilhinho. Vou dar a primeira puxada aqui agora. Vamos ver se tá gostoso, véi. Ó, eu deixo o churrasqueiro acender, que eu sou muito firmeza, mano. Vê se acendeu a boca. Dá não. Tá quase meia hora de acender esse narguilhinho, tá acabando o carvão já. É, ô, boquinha. Fala bem a verdade pra você. Acho que é minha vez já, hein, boca. Eu acho que... Ah, eu não fumei, Miguel. O quê? Não fumou, rapaz, maluco? O quê? Eu fui dar risada e tava com a fome. Por quê? Aí engajei. Você lembra aquela vez que a gente foi viajar lá em Santa Catarina, lá? Lembro. Mas você vai contar a história ou você vai puxar o narguilhinho? Você vai puxar o narguilhinho? Aí eu vou contando a história e eu vou ficando mais tempo com o narguilhinho. Entendi. Deixa eu ouvir a história, mano. Mano, eu acho que todo mundo tem um amigo que é contador de história com rocha montado. Ele pensa que a mangueira é microfone. Ô, sem mancada, eu acho que... Ô, porque toda vez que a gente fala sem mancada, tipo, toda palavra que a gente fala é sem mancada. Tipo, não pode zoar, né? E parece que sem mancada mesmo. Mangueira, que eu vou te mostrar como é que eu leio o fumo. Não, não, tem que ser mangueira. Eu vou mostrar como é que eu leio o fumo. Tio, você pega a mangueira, né? Daí você tá conversando, você coloca a mangueira aqui, daí você assopra, coloca aqui a mangueira. O Léo, é desse jeito. É desse jeito, você nem reparou. Daí, sopra de novo. Ô, filha da mãe, puxa o bagulho e você vai ficar assoprando, você vai fumar. Depois de meia hora, tá doido puxando. Não, às vezes eu faço isso. Mas quando eu tô muito tardes, isso é conversa. Mas não é toda vez sim. É, toda vez sim. Ô, Renan, eu motei pra você. Mãe! Mãe! Ô, mãe! Rodrigo, ó o Renan aqui, querendo arguir ele aqui, ó. Ó, vem aqui. Ele tá acendendo ainda. É, eu vou fumar daqui, vou tirar a mangueira. Aí, viu? Eu vou tirar. Começa a virar briga, velho. Eu começo a ficar doido. O bagulho começa a virar guerra. Eu começo a virar guerra. Ó, aproveito que o Renato não tá aqui, mano. Não tá falando, não sei. O pior é esses caras, hein? O Miguel... Ah, não, ah, não. Tava de propósito, velho. Ele tá falando e tá puxando. Tava de propósito. Aê, aleluia. Tá vendo, mano? Eu sou amigo legal. Eu sou o terceiro, mano. Eu que montei o narguilho. O que foi? Babou. Babou. Vê se tá gostoso. Tá bom? Ai, mano, estrogamente. Ihuuu! Eu gosto assim também, boquinho. Meu Deus do céu. Dá pra ver o gosto do boi. É mesmo? Parece que não durou dois minutos a carne aqui. Então? Porque ele pegou a primeira, né? Não, eu peguei só a primeira. O resto acabou. Legalzinho, acabou a carne. Saiu outra carne. Maradona, você gosta de narguilhinho também? Eu gosto. Ai, caralho, tá porra. Eita! Porra, no puto. Eu gosto mais de carne, velho. Então, vamos lá pegar? Já. Esse é chá. Mano, parece que eu montei o narguilhinho, consegui passar. Vamos pegar o narguilhinho? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Maradona, você sabe que... Foi eu, né? O boquinho veio pedir. Você passa pra mim? Já fumou? Tá gostosinho? Não, se você quiser passar pra mim, eu aceito. Calma aí. Nossa. Eu falei, mano, tem que ter esses amigos, mano. Tá vendo, ó, seus egoístas de... De... De não passar narguilhinho? Não. Não, olha. Ó. Meu Deus. Você só me passou que você viu a carne sendo cortada, né? Não vai não, velho. É, sim, velho. A realidade é tudo, velho. É, não. Olha ali, ó. Vai pegar a carne. Não. A carne sendo cortada agora. Agora entendi por quê. Falei que eu gostava mais de carne, velho. Eu percebi. Ai, narguilhinho é meu agora. Qual que eu caio? É meu. Tudo meu. Ai, mano. Que roxezinho gostoso. É, gente. É isso que eu gosto, mano. Ai, que delícia. Edinho? Boa. Quer uma experimentadinha? Daqui a pouco. Daqui a pouco? O Edinho, pra quem ele sabe, é o pai do Renan, né? E o Renan não gosta. Não pode, né? Não. Tá bom, então. Mano, a gente brinca que o Renan fuma. O pai e a mãe do Renan. Meu amigo, fica pistola. Edinho, montei esse roxinho só pro Renan. Claro. Duvido. Duvido. É, você não viu na hora que ele chegou aqui. Ele falou, cadê o narguilhinho? Aí, montei pra você. Aham. Rapaziada, seguinte. Eu vou fazer cross com narguilhinho agora. Sem moto, só o cross mesmo. Porque eles vão fazer motocross, né? Mano, agora é sério. Eu vou levar o narguilhinho lá pra eles. E eles vão ficar surpresos. Porque o narguilhinho... Como que o narguilhinho vai chegar até lá? Mano, eu vou fazer o narguilhinho chegar até lá. Eu vou andando, mano. Eles estão de moto, estão longe. Olha lá, eles pulando. Estão pulando, rampando. Vou levar o narguilhinho pra vocês. Eles estão fazendo motocross, nós pé-cross. Pé-cross? Eu tô tudo de branco. Eu nunca vi motocross de tênis branco. É. Tiaguinho! O que é isso aí? Narguilhinho! Eu trouxe o narguilhinho pra vocês no motocross. Não. Quer um puxinho? Quer um puxinho? Quer um puxadinho? Não, dá uma puxadinha. Você gosta, você gosta. Meu amigo. Tá filmando? Tá. Tiaguinho, narguilhinho no motocross, vai. Só pra você dar aquela relaxada. Vai, aquela apreciada. Roche que gostoso. Ah, que delícia. Quer dar uma puxinha? Não, tá gostoso esse rocheado. Na moral, mano. Bom? Gostou? Eu vou ali, mano, junto com vocês. Quero ver se eles pulam, mano. Vamos lá. Mano, eu vou ver eles pularem. Vai jogar terra na mãe? Isso, mano. Mano, eu trouxe pra você, viado. Eu não gosto. Toma, viado. Eu trouxe pra você. É brincadeira, mano. Não, mas você teve disposição, hein? Deixa eu tirar a foto aqui, ó. Vai lá, vai lá. Olha lá, olha lá. Uou! Ô, Renato, tudo bem, hein, mano? Tá, mano. Você é mancada o Renato. Nossa, você trouxe o narguilhinho aqui para os caras. É louco, cara. É, você é mesmo. Pão de alho, carne rolando. Aí ele veio trazendo o narguilhinho. Você tá vendo, né? Não, eu dominei, filho. Vou tirar aquela foto agora, hein? Você tá doido? Você saiu no narguilhinho, Léo? Eu quero tirar a foto aqui, ó. Eu também quero, Tiago. Não, não, não. Eu quero sair aqui. Mano, o Renato tá bom. Ô, Renato, você que... Mano, você que tá ensinando isso? Nossa! Deixa eu ver essas fotos. Que louca. Mano, ó, essa foto aqui. Qualidade. Ai, meu Deus. Não tá gravando. É verdade. Eu virei a cansa. Eu vi que eu caio, meu. Eu vi que eu caio, meu. Virei a bunda aí. Mais um, mais um. Eu não entendi, cara. Uou! Eu entendi de novo, filho. Eu caio aqui, mano. Ah, velho. Eu peguei a cara. Ah, viado. Eu tirei a thumb aqui, ó. Aqui! Eu! Olha aqui, velho. Minha cor. Dá uma olhada. Nossa, que louca, mano. Não, não. Mano, você é uma cadeira. Mano, os caras... Mano, eu tô amando daqui, filho. Eu tô amando. Tiaguinho, sua vez, mano. Tô com o cabelo muito estrupiado? Não, tá igual prequita. Ó, Renato. Ó, Renato. Mano, o Renato tá treinando, mano. Tá bexiga. Eu acho que minha cama escureceu, que tá contra sol. Mas, mano... É, mano. O Renato tá cada vez evoluindo mais. E... Mano, eu curto essa vibe, tá ligado? Tá mancado. Eu não ando muito de moto, tipo, motocross, assim. Mas, mano, só a gente tá junto, fazer um churrasquinho, montar um arguilhinho. Tiago tá meio cansado agora. Mano, trouxe de surpresa o arguilhinho pra você. Foi, mano. Tava lá, você veio até aqui, mano. Mano, é longe. Foi longe, mano. Ó, olha onde que tá a van. Eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Olha ali a van, mano. Eu tava lá na van, mano. E eu vi a pista inteira, passei pelo mato, cheguei aqui. Vai. Uhul. Ó. Fez que não. Parece um... Um titanzeiro. Um doido. Pulou. Mano, boa. E o Rochinho, Ti? Gostosinho, mano? Essencial, moleque. Sério, mano, cara? Tá muito bom, mano. Sério. E agora? O que a gente vai fazer agora? Bolar outro e comer uma carninha? Isso, mano. Então vamos, mano. Chega de treino. Chega de treino? Chega, mano. Vamos montar um Rochinho só pra você, você vai acender, Ti. Duvido. Sério. Duvido. Se o Renato não roubar de você, né? É. Que ele não puxou, hein? Ele é ligeiro, mano. Ele é. É, ele é ligeiro. Ele é ligeiro, mano. Ah, eu vou montar pra você. Se ele te convencer, você deixa ele puxar. Vamos lá? Rapaziada, eu vou subir tudo de novo. Subir de pé. Eu vou subir de pé. Quer levar eu ali, não, Ti? De moto? Vai dar bom, não? É, eu também acho que não. Vai derrubar o Rochinho. Vamos lá, então. Vamos lá? Vamos. Daí. Eu vou lá, então. Já vou lá. Tá, tá indo? Não vai acelerar a moto, hein? Mano, vamos partir. Vamos subir lá em cima de novo. Olha lá, mano. Narguilinho na mão. Tem que chegar lá na van agora. Rapaziada, montei o narguilinho pro Thiaguinho. Mano, vim lá de baixo, velho. Lá de baixo andando com o narguilho e a câmera pesado. Miguel abandonou eu. Tá gostoso, Ti? Melhor. Melhor Roch? Melhor Roch, mano. Gostou do dia de hoje? Trongzinha, nossa. Perfeito, né, mano? Perfeito. Zombo. Zombo, não. Zombo é zombo, né? Zombo. Me deixa o pano, irmão. Hunters. É trouxa, né? Ô, Renato. Montei o Roch pro C. Cadê? Aqui, nego. Eu implorei pra fumar e ele me deixou na rua. O Renato ralado ficou sem dente e caiu na rua. Ô, Renato, seu Rochinho tá aqui, nego. Vem, retidor. Leva lá pra ele, mano. Ele é ralado. Ele é ralado. Coitadinho dele. Renato ralado, já. Coitado dele. Ele vai vim. Você pode ter certeza que ele vai vim, filho. Ele não tá de cara de roda. Tá só ralado, só. Imagina se ele pisa em um prego, Renato. Ave, Mari, ficou reto do lado. Não, imagina. Ah, daí eu já entrei na cama. Então vai vim pra mim. Mano, é brincadeira. Aqui o Renato é muito dramático. Vocês conhecem o Renato. Não, igual nós. Não, mas eles conhecem o Renato. Se ele pisar num prego, ele ia escolher uns 4 meios de moleque. 2 meios que precisam e 2 meios fingindo que tá doente ainda. Ô, Rê. Eles tão falando maldade aqui de cê. É ex, né? Ex, né? Não vai ter salário esse mês. É, eu tô falando, viu? Parei, patrãozinho. Parei. Eu tô falando... O Felipe Neto... É o Bruno, né, mano? Ô, eu vou passar pro Cê, René. Vem. Aí, viu? Vem, Reginho. Calma. Vem aqui. Vem, meninzinho do pai. Enquanto isso, eu seguro. Vem com cuidado. Vem, filho da boca. Rê, cê tá ralado, Jair. Cê quer que eu... Cê me ajuda a mexerar? Eu te levo lá, mano. Vamos, Rê? Hã? Vamos? Eu tô regulando aqui a roda. Ah, tá bom, então. Tô ali molhadinho. Ô, Thiago. Bom. Ai, eu levo você, Rê. Não, vem, vem, vem. Não, 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 não. Não precisa, Rê, sério. Eu consigo, Rê. Cê consegue? Tá assim, velho. Vem cá, eu ajuto você, mano. Eu ajuto você. Não precisa, Rê. Sai daqui, cara. Eu quero fumar. Tá acendendo, peraí. Ah, você me chamou pra isso, Lê. Tá acendendo. Ah, mano, eu venho aqui. Eles estão forgando comigo, mano. Cê acha que eles estão forgando? Que você é Rê? Eu até nem acho. Vê. Não, eu falo, mano. É briga por narguilha aqui. Aqui é jogador de futebol, velho. Meu radinho aqui. E ela tá parecendo chupacabar rico. Bom, acabei de ligar o ISO aqui do meu... E uma lanterna superpotente. Renato, tá melhor? Tá meio forte ainda pra mim. Mano, é reclamar, né, miado? Pelo amor de Deus, Dado. Nossa Senhora, velho. Se cê fala que cê paga salário pra nós e o povo acreditar, mano... Pô, eu pago, viado. O quê? Eu quero receber esse salário aí. 15 pra você e 10 pra você e 7 pra você. Só paga bronca. É, mano. É verdade? 10 real. Esse mês eu não consegui receber muito, por isso que eu dei de 4 pro Thiago. É. Foi só 4 essa vez. É verdade. De 4 só. Não. O meu ele tá pagando parcelado. Todo mês ele paga 4. É? É. É 4 de uma vez. Bom, hein. Rapaziada, já que cês já fumaram narguilhinho, tá gostosinho. Todo mundo gostou. Ok, finalizou o churrasquinho? Finalizadíssimo. Mano, hoje já foi da hora, né? Da hora, mano. Gostou? Top. Muito bom? Mostra. E, Adinho? Cadê o Adinho? Ah, cês é igual, velho. Adinho, irmão, curtiu hoje? Curtiu, ó. Beleza, hein. Quando eu levei o narguilhinho lá na pista de motocross pro Renan, ele falou obrigado. Falou obrigado, Léo. Ainda bem que cê trouxe pra mim. Obrigado, Léo. Tava gostoso, hein? É, viu? Isso não é verdade. Estranho em mim. É, viu? Ah, quem assistiu o vídeo vai ver que não é verdade? Ele fuma, tá, Léo? Sabia, né, Adriano? Que? Ele fuma, Renan. Mentira. Renan, tá indo ferrado. Renan, vou dar mais café com leite. Viu? Eu tô aguentando o seu filho. Você não quer que eu fale a verdade? Não falo. Eu não vou dizer que ele fuma todo dia no lounge das homens com a gente, o Renan Fiorini. Cpf08. Mano, tá livrando o tripé? É o vibrador. Rapaziada, eu vou deixando logo esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Se inscreva no canal.